Está ok, professor. Bom dia, pessoal. Vamos esperar mais um minutinho para que todos se conectem. Obrigado. Bom, vamos começar. Eu... Ontem a gente foi interrompido no meio de uma explicação, mas a razão é a seguinte. A gente tem essas salas que são usadas para os outros cursos. Então, por questões técnicas, a equipe de apoio tem que encerrar a sessão para começar uma nova para o curso seguinte. De forma que tem um horário que precisa ser obedecido. Ao meio-dia e cinco, a aula deve acabar ao meio-dia. Ao meio-dia e cinco, a sessão é encerrada automaticamente. Então, hoje, vou tentar ficar no horário, tá bom? As notas, os slides da aula passada já estão no site, tá? E hoje a gente vai, então, dar sequência... Vamos aprofundar as coisas que nós vimos ontem. Então, ontem a gente viu a tabela periódica das partículas elementares com a divisão das partículas em férmios e bósons, com o Higgs sendo uma partícula especial, que é aquela que dá origem à massa dos férmios. A questão da massa dos neutrinos ainda é uma questão em aberto, né? Porque no modelo padrão, os neutrinos são partículas sem massa. Então, eles não interagem com o campo de Higgs. Para gerar a massa dos neutrinos, a gente precisaria de uma extensão do modelo padrão. Os quarks mais leves, o d, são aqueles que não têm número quântico de sabor. Todos os demais têm. Esse número quântico de sabor é conservado nas interações fortes e fracas, mas ele é violado nas interações eletromagnéticas e fortes, mas é violado nas interações fracas. A gente viu também os diagramas de Feynman, né? Que é uma forma bastante conveniente de a gente escrever as amplitudes de decaimento e visualizar a transição. Então, aqui, nesse caso, a gente tem fótons se convertendo em matéria, um par partícula-antipartícula, antipartícula-antipartícula, sendo que a antipartícula é representada por uma seta no sentido oposto ao tempo. Já já vamos ver a fundamentação disso, né? E aqui a gente tem a aniquilação eletron-pósitron dando fótons. E esse é o lego fundamental da QED. Com isso aqui a gente constrói todo e qualquer diagrama, por mais enrolado que seja. As partículas são espelhos umas das outras, têm exatamente as mesmas propriedades, exceto as cargas. E o tema, isso vai ser tema da nossa, vai ser o final da aula de hoje, o tema da aula de quinta-feira é a simetria que a gente observa no universo entre matéria e antimatéria. A gente não sabe ainda como essa simetria se formou, mas sabemos, pelo simples fato de a gente estar aqui falando de física, que ela existiu no começo do universo. Vimos também as três interações fundamentais, o eletromagnetismo, que é comum a todas as partículas que têm carga, a interação forte, que é exclusiva dos quarks e gluons, e a interação forte tem uma intensidade muito superior ao magnetismo, e isso é necessário para que os núcleos atômicos sejam objetos estáveis. E a interação fraca, que, diferentemente das demais, ela vai trocar sabor no caso das correntes carregadas, e não troca no caso das correntes neutras. A gente chama corrente essa linha que une o estado inicial ao estado final, com o vértice no meio e o propagador do bóson, que se acopla com esses férculos. Então, aqui a gente tem uma corrente carregada, porque tem uma diferença de carga entre o estado inicial e o estado final. E aqui é uma corrente neutra, porque não há troca de carga. Vimos também que, enquanto no eletromagnetismo, a gente só tem um tipo de carga, que pode ter dois estados, na interação forte existem três tipos de carga, carga forte ou carga de cor, lembrando que os quarks não são coloridinhos, mas são três tipos de carga diferentes com a sua respectiva anticarga. Então, tem o r barra, o b barra e o g barra, assim como tem e mais e tem e menos. Então, os elétrons, os leptons, eles têm sempre a mesma carga, esse aqui é o quântum de carga elétrica, enquanto os quarks têm carga r, b ou g, e uma carga elétrica fracionária. E os quarks nunca são observados isoladamente, e a razão disso, a gente vê nesse gráfico aqui, é que, enquanto a força eletromagnética diminui com o inverso do quadrado da distância, a força forte é o contrário, ela aumenta à medida que a distância entre os quarks aumenta, e chega a um ponto em que ela impede que os quarks se afastem mais e eles ficam confinados dentro dos rápidos. Aqui, então, é a representação dos multipletos dos mesons, mesons de spin zero e de spin um, e dos baryons, de spin um meio e de spin três meios. Todos esses aqui são os estados fundamentais, e a diferença está no momento do spin dos quarks. Então, aqui, os spins dos quarks estão anti-alinhados, e nos mesons vetoriais eles estão alinhados. Aqui, com a configuração dos baryons, é um pouquinho mais enrolada, mas, no fundo, acaba sendo mais ou menos isso. Aqui, ao contrário de ontem, tem mais um eixo, onde a gente viu só esse diagrama e esse aqui. Agora, a gente adiciona mais um na vertical, que é o eixo do número quântico de sabor charme. Então, aqui a gente tem partículas com um quark C, e aqui com um quark C barra, e são os três mesons pseudoescalares charmosos. Isso aqui é uma das coisas que a gente estuda aqui no CBPF. Todas as partículas, com exceção de prótons e elétrons, são listadas, vão decair. A vida média do nêutron é da ordem de dez, de onze segundos, fora do núcleo. Dentro do núcleo, o nêutron é uma partícula estável, porque, senão, um núcleo, todos os nêutrons iriam decair e não teriam um núcleo atômico estável. Por estar num estado ligado, o nêutron é um estado. E o decaimento das partículas podem ocorrer por três maneiras. Via interação forte, isso implica uma vida média muito curta, como a gente vê aqui nessa escala. Partículas que decaem por interação eletromagnética, têm uma vida média um pouco mais longa, e as que vivem mais são as que decaem por interação fraca. Então, quanto mais intensa a interação, menor é a vida média das partículas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mecânica quântica, que foi uma criação coletiva e que surgiu... Aqui estão alguns dos principais criadores da mecânica quântica. Ela surgiu a partir de uma série de fenômenos que não podiam ser descritos pela física clássica. Sobretudo a estrutura atômica. Os átomos, quando já surgiram uma técnica experimental já usada há bastante tempo, os átomos podem ser excitados e, ao se desexcitar, eles emitem luz. Então, a espectrografia, a espectrometria, era uma ciência que já tinha uns 80 anos, mais ou menos, e tinha uma questão que eram as linhas espectrais. Quando você coloca um gás dentro de uma ampola e passa uma corrente elétrica, o gás aquece e emite luz. Então, você tem o espectro de emissão. Ou você pode iluminar o gás dentro da ampola e registrar a luz que aparece depois. E aí a gente vai ver um espectro de absorção. O espectro de absorção parece com o arco-íris, exceto por umas linhas escuras que indicam uma frequência que foi absorvida pelo átomo. E esse espectro é complementar ao espectro da emissão, que é preto com algumas linhas coloridas que se encaixam perfeitamente com as do espectro de absorção. Qual é a origem dessas linhas espectrais? Então, isso foi um problema que mobilizou os físicos e o Bohr fez em 1913 um modelo que explicava a origem dessas linhas em termos de transição entre níveis de energia discretos que os elétrons podem ter dentro dos átomos. Posteriormente, De Broly, em 1923, ele defendeu a tese de doutorado dele com... Aliás, a tese era, assim, extremamente polêmica. Ele advogava que os elétrons podiam se comportar como os fótons na difração de Bragg. Nós já já vamos ver. E todas as... Havia a teoria do corpo negro, do Planck, a teoria do efeito fotoelétrico e do calor específico do Einstein, a teoria atômica do Bohr. Havia a previsão das ondas de De Broly. E Schrodinger, Heisenberg, Paul e Dirac, entre 1925 e 1926, reuniram todas essas ideias, esses fenômenos, essas teorias parciais, num arcabouço autoconsistente, num formalismo matemático autoconsistente, que foi a mecânica quântica. Duas formulações, a mecânica ondulatória do Schrodinger e a mecânica matricial de Heisenberg, que Dirac mostrou que era um equivalente e foi Dirac que deu a forma final do que a gente hoje aprende nos cursos universitários. Bom, então, o que interessa para a gente, não temos tempo de ver a mecânica quântica funda, são alguns fenômenos. A luz, que foi objeto de debate durante séculos, se era um feixe de corpúsculos ou se era uma onda. Já em mais ou menos mil anos atrás, um cientista árabe, ele afirmava que a luz era um feixe de corpúsculos, se antecipando então em mil anos ao Einstein. Então, dependendo da situação, a luz vai se comportar, e esse é o verbo importante, ela vai se comportar como se fosse uma onda. Então, aqui a gente tem uma rede cristalina e um feixe de raio-x incidindo sobre essa rede cristalina, onde o comprimento de onda, e esse é o fator fundamental, o comprimento de onda é da mesma ordem que o espaçamento entre os átomos na rede cristalina. Nessas circunstâncias, o que a gente observa é que cada rede, cada plano da rede cristalina atua como um espelho independente. então as ondas, os braios-x vão sendo refletidos pelos diferentes planos, e as ondas refletidas vão ter interferência produzindo esse diagrama aqui, que é a difração de Braille. Em outras circunstâncias, a luz se comporta como se fosse uma partícula. Se o comprimento de onda da luz é muito pequeno, no efeito fotoelétrico, o que acontece é que os fótons, e aí é o comportamento, quando falo de fótons, é o comportamento corpuscular da luz, eles colidem com os elétrons atômicos na superfície metal, que são fracamente ligados, e eles são ejetados dos átomos. Se a gente coloca uma placa coletora ligada a uma diferença de potencial, a gente vai ver uma corrente elétrica. Isso aí é o efeito que a gente tem na porta dos elevadores. Então, a luz, a gente não sabe o que a luz é. A gente sabe como ela se comporta, sabemos muito bem trabalhar com a luz, embora a gente não possa afirmar de fato o que ela seja. A mesma coisa acontece com os elétrons. Agora repito a experiência da difração de Braille. substituindo um feixe de raio-x por um feixe de elétrons, de tal maneira que o comportamento de onda associado à propagação dos elétrons seja da mesma dimensão do espaçamento entre os átomos, eu vou observar uma figura parecida com o que a gente viu na difração de Braille. Uma outra manifestação do comportamento ondulatório dos elétrons é o experimento da dupla fenda, sobre o qual falei rapidamente ontem. Se a gente tem partículas clássicas, bolinhas minúsculas, mas muito maiores que os elétrons, então elas incidindo sobre esse anteparo que tenha duas fendas, elas vão se dirigir e vão se concentrar na linha alinhada com as duas fendas. No entanto, se eu tenho um feixe de elétrons e aqui a abertura tem um tamanho justo, comparado com o comprimento da onda dos elétrons, eles vão produzir um efeito que é semelhante ao que a gente vê com a luz. Então, os elétrons vão passar ou por A ou por B, por uma das duas eles vão passar, mas se a gente não sabe, não tem informação de qual foi a fenda que eles passaram, o que a gente vai observar, a probabilidade de observar um elétron em algum ponto aqui do detetor vai ser o módulo quadrado da probabilidade, da amplitude dele passar por A e dele passar por B, ou seja, eu tenho que levar em conta a probabilidade nesse ponto como tendo a contribuição das duas fontes. e isso vai produzir essa figura que é semelhante ao que a gente observa com fótons. Uma outra característica, um outro aspecto que é um efeito fenômeno puramente quântico é o spin. O spin foi, vamos dizer, descoberto em 1925, mas ele foi uma construção teórica para explicar alguns fatos que intrigavam as pessoas já há algum tempo. Bom, então, para entender como se chegou à ideia do spin, vamos pensar aqui numa espira metálica, por onde passa uma corrente elétrica, e isso vai gerar um momento de dipolo magnético. Isso aqui é como se fosse um imãzinho. Então, se eu coloco essa espira num campo magnético externo, uniforme, ela vai se alinhar com o campo. E já se sabia desde 1896 que as linhas espectrais, se eu colocasse a ampola com o gás num campo externo, uniforme, que a linha espectral, no caso, sem o campo, era uma linha bem definida, elas se desdobram na presença de um campo externo. E isso era um mistério. Na teoria clássica do Lorenz, baseado no elétron magnético clássico, não conseguia explicar essa separação das linhas espectrais em um campo magnético externo. Pouco tempo depois, em 1922, houve esse experimento famoso do Stern-Gerlach, que mostrou, isso foi feito antes do spin, da ideia do spin ser lançada, que mostrou que o momento magnético dos átomos era quantizado. O que significa isso? O experimento deles era o seguinte, eu tenho aqui uma fonte que são átomos de prata. Os átomos de prata têm um spin bem definido, e eles têm um elétron na última camada. e isso é o que dá o spin do átomo. E se ele tem um spin, ele tem um momento magnético associado. Então, aqui a gente tinha um forno que produzia átomos cuja orientação do spin era do momento magnético, era qualquer. Então, saía um fecho aqui não polarizado. ao passar por essa região onde tem esse campo magnético, como os momentos magnéticos estavam orientados ao acaso, o efeito desse campo magnético seria fazer com que os átomos fossem desviados numa faixa contínua. No entanto, o que se observou foi algo muito diferente. apenas em duas posições os átomos se concentravam. Ou seja, o momento magnético dos átomos era quantizado. Juntando essas coisas, essa é uma história interessante. Tinha dois estudantes holandeses, o Lemberg e o Goldsmith, que com 20 anos de idade, ainda na graduação, eles fizeram um artigo em que eles postulavam a existência de um novo grau de liberdade quântico, que é o spin, e que explicava esses dois efeitos, a separação das dúvidas espectrais, e o experimento do Stern-Gerlach. Aí, eles apresentaram o paper para o orientador deles, o Paul Henfest, que enviou para o Pauli. e o Pauli olhou e falou assim, nossa, é bobagem. E uma estupidez. Desaconselhou a publicação do artigo, porque era um non-sexe. Mas o orientador do Lemberg e do Goldsmith já tinham mandado o artigo para a revista. Então, ele foi publicado e, pouco depois, outros experimentos confirmaram essa hipótese dos dois e, assim, surgiu o spin. O spin é um efeito que é puramente quântico. Se a gente pensasse no elétron como uma bolinha com um raio bem definido, com a carga distribuída ali dentro e que ele girasse loucamente em torno do seu próprio eixo, isso geraria um momento magnético. Mas, para gerar o spin que a gente mede, esse elétron clássico teria que girar com centenas de vezes a velocidade da luz. Então, realmente, é um efeito que é puramente quântico. O spin serve, então, para classificar as partículas entre férmios, o spin semi inteiro. E essa aqui, a carga cortada, é a constante de Planck dividida por 2π, é a unidade, é o quântum de ação. É a constante fundamental da mecânica quântica. Então, a gente pode ter o spin semi inteiro ou o spin inteiro, que são os bósons. E a quantização do spin, na verdade, é o seguinte. O spin, vamos pensar no momento angular, como um vetor. Então, o vetor tem três componentes. Acontece que, na mecânica quântica, a gente só pode medir duas dessas componentes. Então, o que a gente faz é um grau de liberdade, que é o próprio valor do momento angular, e o segundo é a projeção num eixo arbitrário, que pode ser qualquer. Então, a gente escolhe o eixo Z, um eixo qualquer, chama de Z, e a componente nesse plano é indeterminada. A gente não sabe, não podemos dizer nada sobre qual é a componente X e Y do momento angular. E essa projeção só pode ter valores discretos. Não pode ser uma projeção qualquer. Esse é o sentido da quantização do spin. E, tendo aceito a ideia do spin, Pauli, então, formulou o princípio de exclusão, segundo o qual dois férmios não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Alguma pergunta até aqui? Alberto, tem uma pergunta do Arnaldo, na verdade, que ele fez ontem, aí ele me lembrou o que ele tinha feito, que é sobre cargas de cor. No caso, ele havia perguntado, basicamente, o que seria a cor e o sabor, no caso. Então, ficou de ontem. Acho que você até comentou sobre isso, mas estou só lembrando aqui a pergunta que ele fez. Tá. Bom, existe esse atributo, que quem, a partir do que possui esse atributo, pode interagir dessa maneira, e a gente chama esse atributo de corpo, desse humano qualquer. É um análogo à carga elétrica, só que aparece em três formas diferentes. e é o que a gente chama de carga forte. Os quarks possuem essa propriedade e, por isso, eles podem interagir via troca de glumos. Só eles possuem essa carga. E o sabor é um número quântico que foi inventado para explicar o fato de que alguns tipos de quarks sempre são produzidos em conjunto com o seu antiquark. Então, em uma reação que você tem uma partícula estranha, um cal incidindo sobre um próton, por exemplo, o estado final sempre vai haver uma partícula estranha. que pode ser um outro cal, pode ser um íperon, que é um baryon, que tem um quark S. Então, essa conservação, que era observada nas interações fortes, da eletromagnética, implicou esse número quântico sabor que diferencia os quarks. Então, quark S tem um sabor, quark C tem outro sabor, e cada um deles tem um número quântico associado. Então, a estranheza é conservada, ou seja, o número de partículas com quark S no estado inicial tem que ser igual ao estado final. Então, quando você cria um cal, você sempre vai criar um anti-cal. Mas você pode criar pions isoladamente. Então, eles são diferentes nesse sentido. E ele também perguntou por que não vale o princípio de exclusão de Pauli para os bósons. Olha, eu diria que o princípio de exclusão de Pauli, no fundo, é uma regra empírica. você postula que isso valha, observa as consequências, as implicações, e vê que tudo está ali funcionando de acordo. Qual é a origem do princípio da conservação de energia? A energia simplesmente se conserva. É o que a gente observa. Mais alguma pergunta? Por enquanto... Então, vamos seguir, porque hoje a aula é longa. Então, na formulação da mecânica quântica de Jurel, ele escreveu uma equação de onda. Essa não é uma onda no sentido que tenha o mesmo sentido das ondas eletromagnéticas, ou ondas de som, ou ondas do mar que transportam energia. A onda da equação de Jurel, ela simplesmente transporta informação. Ela é uma ferramenta para a gente acessar as propriedades, as informações possíveis que a gente pode ter sobre uma partícula. E, sem entrar muito em detalhe, se a gente parte da relação não relativística, da mecânica clássica entre momento e energia, e a gente faz essa prescrição, substitui a energia pelo operador, essa é a palavra-chave, que é a derivada parcial em relação ao tempo, e o momento, que é a derivada em relação à posição. E aí a gente chega a uma equação de onda, e aqui eu tenho a Hamiltoniana do sistema. Para quem ainda não viu mecânica clássica, está ainda na graduação, no curso básico, existe uma formulação alternativa à mecânica clássica, que não é baseada na noção de força, e sim na noção de energia, que é a formulação Hamiltoniana. Então, essa aqui é a função Hamiltoniana, isso aqui está associada à energia cinética, e aqui a energia potencial. Então, essa é a equação Schrodinger, que é uma equação de onda. Na mecânica quântica, as quantidades que a gente observa, energia, momento, spin, etc., correspondem, no formalismo da mecânica quântica, a equação de um operador sobre a função de onda, cujo resultado é um alto valor. Então, isso aqui é o seguinte, a gente vai fazer uma medida e vai obter este resultado. Com a função de onda, que não é único, a gente pode ter vários resultados, mas com a função de onda a gente sabe calcular qual é a probabilidade de cada um dos resultados possíveis, e isso, enfim, o máximo que a gente pode ter em termos de informação. Então, resumindo, as funções de onda são ondas de probabilidades, que nos transportam a informação. a função não é a partícula que é aquela onda. E, assim como os elétrons e os fótons, a gente não pode dizer qual é a natureza desses estados, o que eles são, mas a gente sabe trabalhar direitinho com o comportamento que eles têm. Certo? É importante, na ciência, a gente sempre fazer as perguntas corretas. Isso é um passo crucial para resolver qualquer problema. Então, a gente associa a um feixe luminoso, de frequência mi, como sendo uma manifestação, uma onda pode ser vista como uma manifestação coletiva de um número muito grande de fótons, cada um com uma energia individual, que é dada pela constante de Planck vezes a frequência. E que tem um aumento, que é a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Certo? Então, não é que a luz seja uma onda ou um feixe de partículas, mas ela se comporta de uma forma ou de outra, e quando ela se comporta como uma onda, a frequência está associada à energia dos fótons por essa relação. Da mesma maneira, isso vale para os elétrons. Então, o feixe de elétrons com o momento B, quando vai, por exemplo, incidir sobre um cristal, no caso da difração, vai se comportar como uma onda cujo comprimento tem essa relação com o momento. que vai funcionar isso aqui. Então, aqui a gente vê o experimento da dupla fenda, talvez vocês já tenham visto um físico experimental 2, um tanque de ondas com um anteparo produzindo difração em cada anteparo, e as ondas vão se sobrepondo. A gente observa a mesma coisa quando a gente troca a água por um feixe de elétrons. Cada elétron individualmente vai passar por uma ou duas fendas. A gente nunca vai observar um pedaço de um elétron. Mas esse espectro que é observado aqui, ele resulta da interferência entre as duas possibilidades. Se eu coloco um detetor logo depois do anteparo, de tal maneira que quando o elétron passa por aqui, o detetor é acionado, essa figura de interferência desaparece. Então, ela só aparece porque a gente não sabe o caminho pelo qual o elétron chegou, do canhão até a tela. Então, de uma maneira geral, na mecânica quântica, quando a gente tem mais de uma possibilidade para a transição do estado inicial para o estado final, a gente tem que somar as amplitudes, e isso vai gerar interferência. Um outro aspecto fundamental para a gente falar da mecânica quântica é o princípio de incerteza. É comum a gente achar que o princípio da incerteza, na verdade, seria uma limitação tecnológica, que em algum momento no futuro a gente pode ter uma tecnologia suficientemente avançada para que a gente possa medir ou determinar as propriedades de qualquer sistema quântico com precisão infinita. Mas a questão é que a gente não consegue, é uma limitação física, medir ao mesmo tempo e com precisão absoluta pares de quantidades como posição e momento ou energia e tempo. isso é incontornável. Uma maneira de a gente visualizar esse princípio, com certeza, é pensar no que a gente chama de pacote de onda. Uma onda, em geral, é a superposição ou pode sempre ser escrita como uma superposição de ondas planas. Cada onda plana... A onda plana é uma idealização, que representa uma partícula livre, que é uma idealização. A onda plana se estende por todo o espaço e tem um comprimento de onda bem definido. Portanto, ela tem uma energia bem definida, mas ela se estende por todo o espaço. Quanto mais ondas eu vou adicionando, mais compacto fica o meu pacote de onda. No limite, se eu somasse no infinito de ondas planas, eu teria o meu pacote de onda como um ponto. No entanto, aí eu saberia dizer exatamente onde está a partícula. No entanto, eu não teria nenhuma informação sobre o momento, porque cada uma dessas ondas tem um momento diferente. Isso significa dizer que, na mecânica quântica, não existe o conceito de trajetória. A gente não pode falar sobre trajetórias porque é impossível você localizar a partícula, e aqui está errado, aqui é delta P, não delta Y. Então, a gente não pode seguir um elétron dentro do átomo, porque a gente não consegue medir a posição e o momento com precisão absoluta, como a gente faz com física clássica. A implicação disso, desse comportamento ondulatório, seja da matéria, seja da radiação, ou comportamento corpuscular, pode ser visto nesse exemplo aqui, em que a gente tem uma onda, não importa qual seja a natureza dessa onda, com comprimento de onda grande, comparado com as dimensões do objeto em que ela está incidindo. Então, ela vai ver, entre aspas, esse objeto como uma coisa única, sem nenhuma estrutura interna. Vai interagir com esse objeto como se ele fosse compacto. Agora, se eu troco essa ponta de prova, seja um fóton, seja um elétron, com muito mais energia, que tem um comprimento de onda muito menor, aí eu consigo ver a estrutura interna que tem um próton, por exemplo. ou seja, se eu tenho um elétron de baixa energia, ele vai ver o próton como um pontinho, então vai ser um espalhamento elástico. Mas, se a energia aumenta, eu começo a ver as estruturas cada vez mais complexas. Então, a ideia de a gente ter aceleradores com energia cada vez maior está associada ao fato de a gente ter que observar escalas cada vez menores no estudo da estrutura da matéria. Então, os aceleradores são gigantescos microscópios. E tem uma coisa que eu acho sempre fascinante, que eu gosto sempre de falar, que é a universalidade dos fenômenos ambulatórios. Qualquer que seja a natureza da onda, os fenômenos ambulatórios vão ser os mesmos, regidos pelas mesmas equações. Então, essa aqui é a figura do Estreito de Gibraltar. E quando a maré vem do Oceano Atlântico para o Mediterrâneo, as ondas, que aqui são ondas com frente de onda plana, quando elas têm um comprimento de onda que é da ordem da abertura dos trilhos de Gibraltar, elas vão produzir ondas difratadas na saída. Mas a gente pode ter ondas que ensinam com angulações diferentes. Então, a gente vai ter fontes de ondas diferentes ao longo do Estreito. Isso vai produzir ondas que vão se superpor e vão interferir. Exatamente como na difração de Bragg ou outros processos em que haja difração diferente. Perguntas? Todo mundo craque em mecânica quântica. Então, vamos seguindo. Se a mecânica quântica foi uma criação coletiva, a Relatividade foi a criação de um homem só, o Einstein. Ele trabalhou na Relatividade entre 1905 e 1915. Em 1905, ele era um burocrata de um escritório de patentes na cidade de Berna. recebia e catalogava pedidos de patentes. E aí ele tinha tempo para pensar nas questões da física. Então, em 1905, ele escreveu três artigos que basicamente fundaram a física moderna. Um deles foi sobre a Relatividade Especial. Depois, ele, na sequência, levou mais de dez anos trabalhando na extensão da Relatividade Especial para a Relatividade Geral. Já já vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, havia uma questão que era um enigma também, o fato de a velocidade da luz ser finita e constante. Era uma crença comum, no século XIX, de que qualquer onda precisa de um meio material para se sustentar. Então, o ar é o meio material para as ondas sonoras, a água é o meio material para as ondas do mar, e o éter luminífero seria o meio material para as ondas elefromagnéticas se propagarem. E várias tentativas foram feitas para detetar o éter, que seria um sistema de referência absoluto e tudo se moveria em relação a esse sistema absoluto. O princípio da Relatividade de Newton dizia que as leis da mecânica são as mesmas para todos os sistemas de referência inerciais. Então, não seria possível detetar a existência desse sistema absoluto usando as leis da mecânica, porque elas seriam iguais em todos os sistemas de referência. Mas, com a luz, talvez pudesse se observar. Então, o Michelson e o Morley bolaram um experimento em que eles tinham um feixe luminoso que incidia sobre uma placa sem espelhada, e essa placa dividia o feixe incidente em duas componentes iguais, que iam percorrer caminhos do mesmo tamanho até o espelho serem refletidas e chegarem ao detetor. Então, elas vão percorrer, apesar de percorrer as mesmas distâncias, se elas se movem em relação ao éter, o efeito do movimento em relação ao éter ia implicar uma diferença na velocidade de propagação da luz. Ainda tendo em mente a regra de adição de velocidade de gravidez. A Terra orbita em torno do Sol com uma velocidade de aproximadamente 30 km por segundo. Então, se eu fizesse essa medida em um intervalo de seis meses, a velocidade relativa aqui seria de 60 km por hora por segundo e daria um efeito observável. No entanto, eles repetiram a experiência inúmeras vezes, variando sempre a orientação do aparato, e sempre com o mesmo resultado da velocidade da luz constante independente do movimento da fonte ou do observador. Então, essa é a constância da velocidade da luz, era uma questão que desafiava a física, a física clássica. O Einstein, em 1916, escreveu um livrinho precioso, de um livro de divulgação para leigos com pouquíssimas equações, e ele usava sempre os experimentos mentais. Então, um desses experimentos ele rolou para mostrar a relatividade do tempo. Nesse argumento dele, ele tinha uma ferrovia muito comprida, e em um observador, em repouso em relação a essa ferrovia, ele veria dois relâmpagos caírem em dois pontos distintos, A e B. A meio caminho entre A e B, existe um detetor de fótons. Então, se o clarão proveniente do relâmpago em B chegasse ao detetor no mesmo instante que o clarão proveniente de A, ele poderia dizer que os eventos são simultâneos. No entanto, para um observador que estivesse em movimento, dentro de um trem muito rápido, esse observador teria uma perspectiva diferente. A luz tem uma velocidade grande, mas é finita. Então, à medida que o clarão se propaga de A e de B, em relação ao ponto M, o observador já está se movendo. Ou seja, o clarão de B tem uma distância menor a percorrer do que o clarão de A. Então, ele vai chegar antes para esse observador em movimento do que o clarão de A. Ou seja, a simultaneidade não é um conceito absoluto, o que implica que o tempo não é absoluto. Se houvesse um único tempo universal, todo e qualquer observador ia obter o mesmo andamento do relógio, dois eventos simultâneos em um sistema de referência e seriam simultâneos em qualquer sistema de referência. A gente pode quantificar essa diferença, e aqui está um outro exemplo mental do Einstein, na seguinte situação. Imagine que a gente está dentro de uma nave espacial e realiza um experimento que é medir o tempo que leva um feixe luminoso emitido de uma fonte, refletido por um espelho que está alinhado exatamente com a fonte, e o tempo de retorno do feixe luminoso nesse percurso. Se a altura da nave é L, o tempo vai ser duas vezes L dividido por C da luz. Para um observador da Terra, o que ele vê é uma trajetória diferente, porque enquanto a luz se propaga da fonte até o espelho, a nave se deslota. Então, a luz vista do sistema de referência da Terra vai percorrer um caminho diferente, um caminho maior. O tempo que o observador daqui da Terra vai medir vai ser o caminho percorrido, a distância percorrida, duas vezes S, dividido pela velocidade da luz. Conhecendo a velocidade, a gente sabe calcular qual é essa distância. É metade do tempo gasto para a luz chegar até aqui. E se agora eu escrevo L em função de delta T, eu posso calcular S em função de L e de D, que eu lembro de Pitágoras. E isso me dá, então, uma relação entre delta T e delta T'. Um pouquinho de álgebra e eu chego a essa relação. Então, o tempo medido no sistema de referência da Terra é um fator gama, chamado gama de Lorentz, que multiplica o tempo medido no sistema de repouso. desse observador. Então, qualquer quantidade que é medida no sistema de repouso é chamada de tempo próprio. Então, o nosso relógio, a gente olha e estamos medindo o nosso tempo próprio. Esse fator gama é um número que é sempre maior do que 1. Então, se o corpo está parado, ele é 1. Se a velocidade vai aumentando em relação a C, esse termo se torna maior, o denominador se torna menor e o gama cresce. Então, é de 1 para cima. Uma demonstração prática da dilatação do tempo é uma experiência que é comum. A gente tem aqui no CBPF um alternado com a escola, uma escola de física experimental. que não tivemos esse ano por razões óbvias, mas é um momento em que são duas semanas em que os alunos, um grupo menor de alunos, ficam imersos no laboratório, fazem uma experiência no começo do mês. Então, uma das experiências é medir a vida média dos muros. E a gente consegue fazer isso porque os muros chegam aqui. Eles são produzidos no topo da atmosfera, têm uma vida média de 2 microsegundos. Então, se não houvesse a dilatação do tempo, eles decairiam rapidamente. Chegariam pouquíssimos aqui na superfície da Terra. Mas o que a gente observa é um fluxo muito intenso, porque no sistema de referência da Terra, o tempo que a gente observa o andamento do relógio no observador que se mova junto com os muros, aparece multiplicado por esse fator dama. E isso é o que faz com que a gente consiga que os muros consigam chegar até aqui. A gente pode olhar também da perspectiva do muon. Então, vamos imaginar um exemplo numérico que a gente tem um muon que se desloque com a velocidade, seja produzido, se desloque com a velocidade, 98% da velocidade da luz, corresponde ao fator gama da onda de 5, e que ele seja produzido a uma altitude de 10 km. Então, o observador na Terra vai pegar a distância, dividir pela velocidade e achar o tempo que ele leva para atingir o detector. Como a gente vê na Terra, o tempo flui mais lentamente, então, o que a gente vai ver na Terra é que no relógio do muon teria se passado 6,8 vezes 10⁻⁶ segundos. Agora, para o muon, a gente vê o muon vindo em relação à Terra com uma certa velocidade, mas o observador que se movendo junto com o muon vai ver a Terra se aproximar com a mesma velocidade relativa. Ou seja, a distância que o observador se movendo junto com o muon, dividido, pelo intervalo de tempo que o muon leva para chegar ao detector, medido no sistema de referência do muon, vai dar a velocidade relativa entre o muon e a Terra, que é a mesma que a gente tem medindo 10 km dividido pelo tempo gasto que o muon chegar aqui. Se eu agora uso essa relação aqui, que relaciona o tempo no sistema de referência diferente, eu chego à conclusão que o que o muon vê é uma distância menor a ser percorrida do que os 10 km. Para o muon, a distância entre o ponto de produção e o detector é de apenas 2 km. Esse efeito é conhecido como a contração de Lorentz e Fitzgerald. O Lorentz pensava que ele era um físico brilhante, mas ele era muito apegado aos seus conceitos, a ideia do éter era muito cara para ele. Então, ele bolou uma explicação para isso, que era o fato de que as forças eletromagnéticas, sob a ação do éter, elas faziam com que as moléculas se aproximassem mais, então os comprimentos ficariam menores. Era uma explicação dinâmica. E o Einstein, posteriormente, deu a explicação correta que vem com a relatividade. Então, a relatividade especial está baseada em dois postulados, a ideia de que as leis da física não dependem do observador se ele se move com velocidade constante, e um fato experimental que a velocidade da luz no vácuo é constante. Aqui, ele não estava satisfeito, claro, com o fato de o princípio de relatividade se restringir aos referenciais que se movem com velocidade constante. E na extensão do princípio de relatividade para todo e qualquer sistema de referência, ele chegou à relatividade geral, que é a teoria da gravitação moderna. Bom, então, ele deduziu as transformações de Lorentz de uma forma independente de Lorentz. Ele não conhecia os trabalhos de Lorentz. É difícil a gente imaginar uma época sem internet. mas, em 1905, ele, isolado em Berna, no departamento burocrático, não tinha contato com o mundo acadêmico como a gente tem hoje. Então, ele desconhecia o trabalho de Lorentz e fez a dedução das transformações de Lorentz de uma forma independente. As transformações de Lorentz vão, então, relacionar as coordenadas de um evento. E aqui a gente chama de um conjunto de quatro números. A posição e o tempo. Quando a gente vai encontrar com alguém, a gente marca hora e local. Então, o evento é especificado por posição e tempo. E as coordenadas do evento num sistema de referência e um outro que se mova com velocidade constante. Então, nesse caso em particular, eu tenho dois eixos que são paralelos e o deslocamento se dá ao longo do eixo Z. Nesse caso, a gente vê, então, que as transformações de Lorentz têm essa forma. Eu não vou ter tempo de deduzir as transformações de Lorentz. Mas o que é importante aqui, a gente vê que na direção perpendicular ao movimento, ou seja, no plano XY, não há nenhum efeito relativístico. Porém, ao longo da direção do movimento, tanto a posição quanto o tempo, vistos pelo sistema de referência O, elas são uma mistura. Eu vejo que Z' mistura Z e T. T' mistura T e Z. A gente pode inverter essas equações e ver como o sistema linha vai ver as coordenadas no sistema sem linha. Gama é o fator de Lorentz, beta é uma abreviação que a gente usa para a razão e ver sobre C. E aqui a gente vê como que o fator Gama de Lorentz evolui à medida que a velocidade se aproxima da velocidade da luz. Na velocidade da luz exatamente, Gama é infinito. Então, isso significa dizer que nenhum corpo pode atingir a velocidade da luz. Então, a ideia central para a relatividade é que o espaço e o tempo não são mais entidades independentes. Eles têm naturezas distintas, mas não são mais independentes. que estão intimamente ligados. E quando a gente passa de um sistema de referencial para outro, as duas coisas, posição, espaço e tempo, eles se misturam. E é essa variação simultânea no espaço e no tempo, pelo mesmo fator, Gama, que faz com que a velocidade da luz seja constante em qualquer sistema de referência. Então, o espaço-tempo, que é o conceito que a gente trabalha na relatividade, é um contínuo. A gente pode ir continuamente de um ponto ao outro através de passos infinitesimais. E é um espaço plano, ou seja, vários no definido de Euclides, a menor distância é a Maria reta, soma dos ângulos de um triângulo retângulo de um triângulo qualquer a 180 graus, a razão entre a circunferência e o diâmetro de qualquer círculo. E a gente tem, então, cada evento, a posição e o tempo. Se todos os relógios são sincronizados em um determinado momento, eles permanecem sincronizados indefinidamente. Então, a gente pode olhar as transformações de Lorentz, se a gente escreve isso aqui na forma matricial, fica aparente a intuição, o sentido físico da transformação de Lorentz, que é uma rotação, isso aqui a gente pode ver como uma rotação, no espaço-tempo. Isso motivou o Minkowski, e, graças a isso, o Einstein pôde fazer a generalização da relatividade, isso motivou o Lorentz a usar o conceito de quadrivetores. Esses são os objetos fundamentais da relatividade especial. O quadrivetor mais básico é o quadrivetor posição, que é representado dessa maneira. A gente pode medir o tempo em metros, nada impede, basta usar a velocidade da luz como fator de conversão. Então, um metro de tempo é o tempo necessário para a luz percorrer um metro. Mas, ao fazer isso, o que a gente observa é que tanto essa componente quanto essa componente do quadrivetor tem a mesma dimensão. Então, o que acontece, por exemplo, com um trivetor? O trivetor é um objeto cujo módulo é invariante por rotação. Eu posso girar o meu sistema de coordenadas ou girar o vetor e o módulo permanece constante. Então, para um quadrivetor, o conceito de módulo, na verdade, é um intervalo espaço-temporal. E o que vai ser invariante, no caso do quadrivetor, vai ser essa quantidade que faz, às vezes, do módulo do trivetor. Vamos entender um pouquinho melhor o que isso significa. Vamos supor que eu tenho dois sistemas de referência que se movem com velocidade constante um em relação ao outro. E que, num dado momento, as duas origens se cruzam. Então, eu marco t igual a zero, t' igual a zero. Nesse momento, em cada sistema de referência, um feixe luminoso é emitido e vai chegar aqui no ponto R. Então, para o sistema sigma, ele vai levar um tempo t e vai percorrer uma distância r, e para o y' vai ser t' ri. Então, a frente de onda vai chegar no ponto R, em t segundos, onde eu posso escrever isso aqui, né? Velocidade ct ao quadrado e a distância do ponto R. e vai chegar no ponto R' nesse tempo, né? De tal maneira que, se eu passo isso aqui para cá, isso aqui para cá, R2 é... melhor, passar esse para cá, né? Ct ao quadrado menos R ao quadrado vai dar zero. Ct' ao quadrado menos R' dá zero. Ou seja, essa quantidade aqui tem o mesmo valor em qualquer sistema de referência. Esse é o intervalo espaço-temporal. É importante aqui a gente fazer distinção entre dois conceitos, né? O conceito de covariância se aplica às equações, que significa uma invariância na forma. Então, as equações têm a mesma forma em qualquer sistema de referência. E a invariância se aplica a quantidades que tenham o mesmo valor em qualquer sistema de referência, como carga elétrica, massa de repouso, né? Então, escrevendo a transformação de Lorentz na forma matricial, né? A gente pode representar dessa maneira. onde aqui é uma coisa que vocês vão ver muito ainda ao longo dos cursos, né? Que é uma regra implícita de soma. Ou seja, quando eu tenho índices gregos repetidos, significa uma soma entre os valores zero e três. Ou seja, quatro valores, zero, um, dois, três, quatro, tá? Então, isso aqui é uma convenção. Significa dizer que eu estou somando de zero a quatro L mi zero, x zero, mais L mi um, x um, etc. E a gente define dois tipos de quadrivetor, o contravariante e o covariante, que diferem basicamente pelo sinal da componente espacial. Quando eu faço o produto escalar, eu multiplico o covariante pelo contravariante, né? O que eu vou ter é um intervalo. Esse intervalo, tá? Então, o produto escalar, isso vale para qualquer quadrivetor, não precisa necessariamente ser o quadrivetor oposição. O produto escalar de qualquer, quaisquer dois quadrivetores, né? Tem essa forma e é sempre um variante de Lorentz. Tem o mesmo valor em qualquer sistema de referência. Para a física de partículas, o mais importante é a equivalência entre massa e energia. Eu vou dar uma acelerada porque eu estou um pouco atrasado, tá? O Einstein mesmo, ele afirmou isso, né? Essa é a implicação mais importante e ela pode ser traduzida nessa equação, a forma mais famosa, né? da física, que provavelmente, que num sistema em que o corpo está parado, ele não tem energia cinética, a energia total dele está armazenada na massa, massa de repouso. Num sistema em que esse objeto se move, então a energia aumenta e esse gama é como se a massa ficasse mais pesado, né? Dessa relação entre a massa e a energia, né? Vem também a definição do momento relativístico. Com isso a gente constrói o quadrivetor momento-energia, que pra gente é o mais relevante, né? Ele tem essa forma. O componente temporal é a energia dividida pela relação da luz, o componente espacial é o momento. quando a gente faz, então, o produto escalar, né? O módulo quadrado de Pmi, isso vai dar energia ao quadrado dividido pela velocidade da luz ao quadrado, menos o módulo ao quadrado do momento. Se a gente vai pro sistema de repouso da partícula, onde P é zero, e a gente calcula o módulo quadrado, e isso vai nos dar, então, a massa da partícula ao quadrado multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, essa relação aqui, esse número, que é o mesmo em qualquer sistema de referência, tem esse valor. é uma coisa que a gente faz sempre, né? Uma quantidade que é invariante. Então, vamos calculá-la num sistema de referência, onde seja mais simples. No caso, por exemplo, de um decaimento de uma partícula, a gente sempre vai descrever o decaimento no sistema de repouso da partícula, porque tudo é mais simples aí. Então, essa é a relação relativística entre momento de energia e massa. E aí, dali vem o conceito que a gente também usa largamente, que é o conceito da massa invariante. Se eu tenho dois quadrivetores quaisquer, A e B, o produto escalar deles é produto das partes temporais, com o produto escalar da parte espacial. E a soma, eu vou simplesmente somar as duas. Então, se eu tenho duas partículas, um e dois com quadrimomentos e um e B2, aqui faltou dois. O quadrimomentos soma, vai ser a soma das energias com a soma dos momentos. E aí, se eu tomo o módulo quadrado disso aqui, eu tenho essa quantidade que é a massa invariante dessas duas partículas. É como se elas fossem originadas de uma partícula mãe que decaísse na partícula 1 e na partícula 2. Nos experimentos que a gente detecta 100 partículas e a gente quer descobrir uma partícula que decaiu muito rápido e não deixou raça no detector, nós percorremos o caminho inverso. A gente vai combinando as partículas e calculando a massa invariante delas. Se as duas partículas de fato vêm do determinado que a gente está procurando, a massa invariante vai aparecer no valor da massa da partícula que a gente está procurando. Para terminar essa parte, a gente pode também definir, e isso vai ser usado largamente, um quadrivetor derivada em que a primeira componente é derivada em relação ao tempo, e a componente espacial são as derivadas em relação aos coordenados. Isso, então, escrito na forma covariante, e a gente pode também fazer a transformação desse quadrivetor como qualquer quadrivetor. E, em particular, o módulo quadrado desse quadrivetor é o operador da Lambertiano. Perguntas? Hoje vocês estão muito caladinhos, hein? O Ricardo perguntou que, hoje em dia, com o conhecimento do vácuo quântico, poderíamos dizer que a crença do século XIX de que toda energia se propaga num meio físico estava correta? Não. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ideia do éter era uma substância com propriedades quase mágicas. Ela era intangível, com elasticidade perfeita, a viscosidade nula. Enfim, não tem nada a ver com o vácuo quântico. Eu vou falar do vácuo quântico daqui a pouquinho, tá? Eu não vou ter tempo de deter muito aqui. Eu só queria dizer que a gente pode usar as duas quantidades fundamentais da mecânica clássica, perdão, da mecânica quântica e da relatividade e definir o sistema de unidades, que é o que a gente mais usa na física de alta energias, em que H cortado é a unidade de ação e C é a unidade de velocidade, tá certo? Se a gente adiciona uma unidade de energia, a gente completa um sistema de unidades, mas a gente não perde nenhuma informação ao fazer isso, basta fazer análise intencional e usar fatores de conversão. A vantagem é que as equações ficam muito mais simples, tá? E usando os fatores de conversão, a gente pode passar facilmente de um sistema para o outro, e deixo isso aqui como um exercício, tá? Eu, na verdade, recomecei, mas não sabia se tinha mais pergunta com relação à parte anterior. Tem mais alguma? Sim, tem o Marcos. Ele perguntou, na verdade, se você poderia explicar por que a velocidade precisa ser constante na definição de evento entre os referenciais S e S'. Quando a gente está trabalhando com referenciais acelerados, a situação é muito mais complicada, né? Nos referenciais acelerados aparecem as forças que a gente chama de forças fictícias, forças de inércia, força centrífuga, por exemplo, é um efeito. E o que o Einstein fez foi introduzir um conceito que é o princípio de equivalência, em que ele associa essa força centrífuga, ou força inercial, a um campo gravitacional. Ele contou uma vez que estava numa conferência no Japão, numa conferência no Japão, ele contou uma vez que ele estava sentado na mesinha dele, lá em Berna, vendo um operário consertar um telhado do prédio em frente. E aí ele teve uma iluminação. O corpo que está em queda livre não sente o próprio peso. E a genialidade dele está em explorar uma ideia simples, até até as suas últimas consequências. Então, significa dizer que, se a gente está, por exemplo, num elevador em queda livre, a gente não sente nenhuma ação da gravidade. Então, se eu estiver com uma bolinha e jogar essa bolinha na direção perpendicular à queda, por exemplo, a bolinha vai estar caindo junto comigo, junto com o elevador. Também não sente a aceleração da gravidade. Então, ela vai dar um movimento retilíneo uniforme. Se eu estivesse, por exemplo, numa nave espacial no meio do espaço sideral, longe de qualquer campo gravitacional, e se um agente externo puxasse a caixa com uma velocidade, com aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu estaria comprimido contra o chão pela aceleração e andaria normalmente como se eu estivesse na Terra. Então, ele fez essa... A partir desse princípio de equivalência, ele conseguiu deduzir, generalizar o princípio de relatividade dos referenciais não acelerados para qualquer sistema de referência. e isso implicou ele descobrir que a matéria deforma o espaço-tempo. Mas isso é uma outra história. Tem mais duas perguntinhas aqui, se você tiver tempo. Vamos lá, vamos lá. O Jefferson perguntou sobre aquela convenção da métrica que é mais-menos-menos ou menos-mais-mais, né? Ele perguntou o porquê de usar o mais-menos-menos e não o menos-mais-mais-mais. É questão de gosto. É, tem que usar de maneira consistente. É, basta que você escolhe uma, mas usa de maneira consistente. E aí o Arnaldo não entendeu muito bem a explicação de massa invariante. Tá, a massa invariante é o seguinte. Suponha que você tenha um corpo em repouso e ele decai. Então, a conservação do momento da energia significa dizer que o momento das duas somadas tem que ser igual ao momento da mãe. A energia das duas somadas tem que ser igual à energia da mãe. Tá? Então, se eu computar a soma, o quadrado da soma dos dois quadrimomentos, eu vou ter a massa da mãe. Tá? Agora, suponha que eu desconheça a massa da mãe e queira saber quanto ela é. Então, eu faço essa operação. Eu pego as duas partículas que eu identifiquei como sendo aquelas que vêm do decaimento da mãe e somo os quadrimomentos das duas e tomo o módulo quadrado. Tá? Isso vai me dar a massa da mãe. Esse é o conceito da massa invariante. Invariante porque ela, essa quantidade, ela é a mesma. P1 mais P2, né? O produto escalar é a mesma em qualquer sistema de referência. Tá? Gente, vamos seguir. No finalzinho, a gente faz mais perguntas. A mecânica quântica tinha uma questão séria que ela não tinha, ela era incompatível com a relatividade. E o Dirac, embora não tivesse nenhum fenômeno que necessitasse da relatividade, nenhum fenômeno quântico conhecido que necessitasse da relatividade, ele tomou para si essa tarefa, uma motivação meramente acadêmica, né? Para fazer uma formulação quântica, relativística da mecânica quântica. Bom, o primeiro conceito que a gente precisa ver são as partículas virtuais. A gente falou rapidamente sobre isso ontem. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso da interação entre prótons e nêutrons, cuja massa é muito parecida, a diferença de menos de 2 mV, 1,3 mV. Então, como elas podem trocar entre si uma partícula cuja massa é 139 mV? A resposta é que a partícula que eles trocam, o pion, não é um pion real desses que a gente observa nos detetores. Ele é uma partícula virtual que tem um tempo, ela existe no intervalo de tempo da ordem do psíquico, tem certeza. Ou seja, é possível que no intervalo delta T, pequeno demais para ser observado, que a conservação da energia fale, possa não valer, mas durante um intervalo de tempo muito pequenino. Então, a massa da partícula virtual pode ser qualquer. Um outro exemplo é o Z, que está se propagando e ele é como se tivesse um soluço, e ele se desdobra num par TT barra e volta novamente ao Z. Então, a massa do Z, 91 GV, é do top 173 GV. Então, duas vezes aqui seriam 340. Então, é claramente um efeito que não obedece a relação de Einstein entre momento, massa e energia. Elas não podem ser observadas diretamente, porque o tempo de vida delas é curtíssimo, mas elas produzem efeitos que são detectáveis. Aqui tem alguns exemplos. Então, na teoria quântica, o vácuo é definido como o estado de menor energia do sistema. Então, se você tem, por exemplo, um cristal, no cristal os átomos ou moléculas estão sempre vibrando. Quanto maior é a energia de vibração, maior é a temperatura. Mas a gente pode resfriar o sistema até o momento em que ele chega com o estado de vibração mínima, o estado fundamental, que não é zero. Então, o vácuo vai ter uma energia. O vácuo quântico, então, não tem nada a ver com a ideia de vazio. É bastante complexo. Isso significa dizer que podem ocorrer flutuações, ou seja, processos que ocorrem de forma espontânea com uma duração da ordem do princípio da incerteza. que essas flutuações não são observadas diretamente, mas vão deixar efeitos que podem ser mensuráveis. Então, partícula real está na camada de massa, ou seja, essa relação é observada. Partícula virtual está, em geral, fora da camada de massa, e essa relação não vale. Uma outra ideia fundamental na mecânica quântica relativística está relacionada com a helicidade e quiralidade. A helicidade é uma quantidade que é a projeção do spin na direção do movimento. Então, se o spin está alinhado com o momento, a gente diz que a partícula é uma partícula de helicidade positiva e, se está desalinhada, helicidade negativa. Se a partícula não tem massa, um fóton, por exemplo, ou um neutrino do modelo padrão, a gente diz também que é uma partícula de mão direita ou uma partícula de mão esquerda. Então, só para partícula sem massa, esses dois conceitos de helicidade e de quiralidade se confundem. porque, em uma partícula com massa, é sempre possível a gente mudar o sistema de referência de tal maneira que a partícula ante para trás, visto desse novo sistema de referência. Com uma partícula sem massa, isso é impossível. Então, a quiralidade é uma propriedade que os sistemas têm de serem diferentes da sua imagem espelhada. A nossa mão é um exemplo de um objeto quiral, a reflexão da nossa mão direita e a mão esquerda. A primeira tentativa de generalização da mecânica quântica da relatividade foi feita por Klein e Gordon e resulta nessa equação que eles meramente substituem a relação entre momento e energia da mecânica clássica pela mecânica relativística, usando a mesma prescrição que é associar a energia ao operador derivado do temporal e, ao momento, o operador gradiente. Então, em termos dos operadores, a relação relativística entre momento e energia teria essa forma. E essa, então, é a equação de Klein-Gord. Agora, a gente tem aqui a derivada segunda das coordenadas, a derivada segunda do tempo, a gente pode usar a notação covariante e escrever a equação de Klein-Gord na forma covariante. Essa é a equação para a partícula livre, cuja solução é uma onda plana, um fator de normalização e aqui a onda plana. Então, se eu substituo essa solução nessa equação, eu obtenho a relação de energia e momento de ácido. E aqui tem dois problemas. Um que não é muito grave, que é o fato de a energia poder ser negativa. Já vamos ver sobre isso. Mais um fato grave, que é a densidade de probabilidade ser negativa. Para fugir dessa questão, da densidade de probabilidade negativa, Dirac propôs uma equação que envolvesse apenas derivada de primeira ordem. Então, ele escreveu aqui o Hamiltoniano de uma forma bastante geral, alfa um vetor desconhecido, beta um escalar desconhecido. E, desmembrando isso aqui, a gente teria o P, operador derivado, a gente teria isso aqui. Essa equação tem que satisfazer a relação do momento de energia da relatividade. Então, se eu tomar o quadrado, derivar isso aqui novamente em relação ao tempo e aqui em relação às coordenadas, eu chego à conclusão de que alfa e beta não podem ser números, eles têm que ser matrizes. Não só matrizes, mas matrizes de dimensão par. E a menor dimensão par possível é 4. Então, essas alfa e beta são matrizes 4 por 4. Ou seja, a equação de Dirac vai ser uma equação entre matrizes. Ele introduziu as matrizes gama, que é só um algebrismo, mas que permite, com isso, chegar à equação da partícula livre. que é a equação de Dirac. Aqui a gente vai entrar... Isso aqui é uma coisa relativamente complexa e seria um curso por si só. Então, é importante que vocês não se prendam tanto aos detalhes da matemática e se tentem aprender a ideia básica. Então, eu tenho aqui uma equação envolvendo matrizes, quatro matrizes desse lado. E essa função de onda aqui agora é uma função de onda que tem quatro componentes, que é chamada de espinor de Dirac. Aqui está a forma explícita das matrizes gama na representação de Paulo Dirac. E as equações da partícula livre têm solução. São ondas planas e elas são escritas dessa maneira, onde aqui está a onda plana propriamente dita e isso aqui é um espinor. Aí nós usamos esse truque de ir para o sistema de referência em que a partícula está em repouso, onde p é igual a zero, e a equação fica muito mais simples. Se eu substituo agora isso na equação de Dirac, eu obtenho essa expressão, e esse psi agora vai ser simplesmente o espinor. Escrevendo explicitamente a matriz gama, a gente chega a essa equação. Então, não só eu tenho a função de onda como quatro componentes, como eu vou ter quatro funções de ondas que são linearmente independentes. Então, quaisquer dessas quatro funções aqui, esses quatro espinores, vai satisfazer essa equação. E eles, por esse sinal de menos aqui, eu vou ter soluções com energia positiva e negativa. Mas me livrei, a gente se livra do problema de densidade de probabilidade negativa, se não fosse sempre positiva. Para um elétron livre, então, com o momento P qualquer, o espinor é um pouquinho mais complicado, porque agora aparecem as componentes do momento. e a energia. Qual a interpretação física das soluções com energia negativa? A resposta final foi dada pelo Feynman e Stuckelberg, poucos anos depois, em associação com os diagramas. A solução com energia negativa são, na verdade, em vez de ser partículas se propagando em uma direção negativa do tempo, são antipartículas se propagando na direção positiva do tempo. Tá? Ou seja, a parte temporal, a dependência temporal, é dessa forma, e vezes t. se eu troco e por menos e e t por menos t, eu não mudo a dependência temporal. Certo? Então, essa foi a sacação de Feynman e Stuckelberg, e a gente representa o pósitron, que é uma partícula com energia positiva se propagando na direção do tempo. No diagrama de Feynman, a gente representa, com uma seta, uma partícula se deslocando na direção negativa do tempo. E aí a gente vê, então, as quatro soluções, elas representam elétrons com os dois estados de spin possíveis, elétrons com 1,5, projeção C, mais 1,5, menos 1,5. E dois espinores que representam os pósitrons, também com spin 1,5 e spin menos 1,5. Então, aqui, a componente do spin mais 1,5, menos 1,5, mais 1,5, menos 1,5 das antepartículas. Ok? O spin na mecânica quântica não relativística é algo que a gente põe à mão. Mas, na mecânica quântica relativística, ele sai naturalmente como um grau de liberdade da função de onda. Bom, simetrias e vez conservação. As simetrias, essa daqui é talvez a maior matemática de todos os tempos. a Emily Mitter, que fez um teorema absolutamente fundamental. O teorema dela é que, se um sistema físico apresenta simetrias contínuas, então, determinadas quantidades são conservadas. Uma simetria contínua é uma transformação que é feita na sua função de onda, por exemplo, que pode ser feita em etapas, uma sucessão infinita de etapas infinitesimais. Translação e rotação são os exemplos mais simples. E aí, como exemplo da aplicação do Teorema de Letters, as leis da física independem do sistema de coordenada, ou seja, da translação dos sistemas de coordenadas. Então, a gente associa isso à conservação do momento linear. E, da mesma maneira, se a gente gira o sistema espacial, a orientação espacial do sistema de referência, também as leis da física não mudam, e isso está associado à conservação do momento angular. Então, simetria em relação à transformação é a aplicação de uma transformação à função de onda sem que as equações de movimento se alterem. Existem as simetrias discretas, que são três importantes, as mais importantes. Uma delas é a paridade, que é a inversão das coordenadas. Equivale a uma reflexão especular seguida de uma rotação de 180 graus. Então, a função de onda que tem a transformação da paridade, se as duas descrevem o mesmo sistema quântico, esse sistema quântico é invariante por transformação de paridade. Então, a paridade vai transformar o vetor R em menos R, o momento em menos P, mas como o momento angular é R vetor P, o momento angular é invariante por transformação de paridade. paridade. A paridade é conservada nas interações fortes, é uma equilíbrio eletromagnética, mas ela é violada nas interações fracas. Vamos ver isso um pouco mais adiante. Um sistema, então, é dito quiral se ele não é invariante por transformação de paridade. por exemplo, nas nossas mãos. Uma outra simetria é a simetria conjugação de carga, que ela simplesmente inverte os números quânticos internos. Então, um elétron vira um pósitron, um caon vira neutro vira um anti-caon, um próton vira um anti-próton. Podemos representar também os vetores de estado na notação de Dirac, que são de brackets. Então, isso aqui representa um vetor no espaço vetorial dos estados quânticos possíveis. É uma operação que é feita sobre um estado, uma operadora atuante sobre um vetor, que dá um outro vetor. E tem também a simetria inversão temporal. Se eu consigo, se eu tenho dois sistemas A e B, eu posso preparar ambos como estado inicial. Então, a transição de A para B tem que ser a mesma probabilidade, tem que ter a mesma probabilidade da transição de B para A. O operador de transformação inversão temporal ele transforma o sentido do movimento, mas não muda a distância entre os dois pontos. Mas, como é R de ator P, ele vai também alterar o momento angular. A última simetria que a gente vai ver é a de Zospin. Já falamos sobre isso na aula passada. A Eisenberg propôs esse número quântico de Zospin para explicar o fato de prótons e neutros terem uma interação que tenha a mesma intensidade. Na verdade, não é a mesma intensidade, mas a diferença entre elas era além do limite de observação daquela época. Mas, se a gente desliga a interação energomagnética, então, nessa ideia de Zospin, não seria possível distinguir prótons e neutrons, seriam duas partículas idênticas, dois estados diferentes de uma única partícula. Olhando num grau mais elementar, a origem da simetria de Zospin nos Hábrons está no fato de que existe uma pequena diferença nas massas dos quarks U e B. Então, a gente pode ter dupletos de Zospin, ou seja, partículas com Zospin meio, que têm dois estados possíveis, componentes I e Z mais meio, próton e nêutron, e aqui a gente está sempre trocando um quark U com um quark B, o K mais com K zero, trocando um quark U com um quark B, na companhia de um S barra, o K menos K zero barra, trocando um barra com um D barra, mas podemos ter também tripletos de Zospin, em que a gente tem Zospin 1 e componentes 1, 0 e menos 1. A gente tem também, e esse daqui é uma das coisas que nós vamos falar na quarta aula, é a minha principal linha de pesquisa, e é uma das condições para que a gente esteja aqui, que haja a violação de CP. A violação de CP, a simetria combinada CP é uma simetria das interações eletromagnéticas e fortes, ou seja, se eu aplico P e C em sequência, nada muda nas interações fortes e eletromagnéticas, colisões entre dois elétrons e dois pósitons idênticas, se são de choque é a mesma, a distribuição angular é a mesma, a interação forte entre dois quarks e seus antiquarks também não muda, mas nas interações fracas não é assim. Então as interações fracas são as únicas interações em que há violação de CP, ou seja, que a matéria e a antimatéria não são tratadas da mesma maneira, existe uma interagem da mesma maneira. Imagina o seguinte, se não houvesse as interações fracas, partículas e antipartículas são criadas e destruídas aos pares, as interações fundamentais entre elas são absolutamente simétricas. Então no início do universo a gente teria um número igual de partículas e antipartículas, e haveria então uma aniquilação entre elas em algum momento, e só sobraria radiação, o universo não teria nada a não ser a radiação. Então se não houver violação de CP, ou seja, se não houver uma interação que trate diferentemente partícula e antipartícula, é impossível gerar um excesso de matéria sobre a antimatéria que é o que a gente vê no universo hoje. Então, no modelo padrão, e nós vamos ver isso mais adiante, existe um mecanismo que gera esse fato. Esse mecanismo é uma diferença no acoplamento entre o quark U bar e o quark B, e o quark B bar e o quark U. É uma diferença muito sutil e que essa simetria é ordem de grandeza menor do que seria necessária para explicar o que a gente observa no universo. Ou seja, há de existir novas fontes, novas interações que produzam violação de CP que a gente não desconhece. Então o estudo da violação de CP é uma janela aberta para uma nova física. Tem outras coisas que eu precisaria falar, mas aqui eu acho que está tudo autoexplicado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para perguntas, porque a gente tem que parar daqui a dez minutinhos. Então vamos lá. Ninguém me pergunta? Eduardo? Por enquanto não. Por enquanto não. As questões foram respondidas aí. Então vou continuar aqui, terminar rapidinho. A taxa de decaimento e a situação de choque são duas das quantidades mais fundamentais que a gente mede, relacionadas a colisões e decaimentos. A regra de ouro de Feynman, ela especifica que a transição entre o estado inicial e o final é o produto da dinâmica contida no elemento de matriz e da cinemática, que é a densidade de estados no espaço de fase, ou seja, o espaço das configurações cinematicamente possíveis, conservam o momento de energia. Então, a noção de espaço de fase pode ser exemplificado da seguinte maneira. O colisão de duas partículas sem spin. O spin introduz uma complicação adicional. A gente tem três N componentes, para N cada partícula, que são três componentes do vetor, no estado final. E a gente tem as leis de conservação. Soma das energias do estado final tem que ser energia do estado inicial. O momento idem e a relação, então, momento-energia. Isso aqui produz quatro equações de vínculo. Então, o espaço de fase é 3N-4 dimensional. Então, a gente fala que um espalhamento é elástico se as partículas do estado final são idênticas ao estado inicial e uma relação inelástica se forem diferentes. A reação pode ser inclusiva ou exclusiva. Então, ela é exclusiva quando todas as partículas do estado final são detectadas. Se a gente só detecta algumas, é uma reação inclusiva. A sessão de choque é uma medida da probabilidade de que um processo, uma transição ocorra, uma colisão. O caso típico é um feixe de partículas monocromáticas e que todas tenham a mesma energia. se fossem representadas por onda, teriam a mesma frequência. Então, aqui, o Ni é o número de partículas por unidade de tempo do feixe, decidindo sobre uma área unitária do alvo. Nf é o número de partículas do feixe espalhadas em qualquer direção, por unidade de tempo. E aqui é o número de partículas do alvo. Então, quanto maior o número de partículas do alvo, mais provável é haver uma colisão. Mas a gente quer saber se tem um alvo com muitas partículas, um feixe com muitas partículas. Eu quero saber a sessão de choque, que é a probabilidade de uma partícula do alvo, colidir com uma partícula do feixe, colidir com uma partícula do alvo. Então, eu tenho que dividir a probabilidade pelo número de partículas por unidade de área que eu tenho do alvo. E vai ser simplesmente a razão entre as partículas espalhadas e as incidentes. A sessão de choque tem unidade de área. Basta fazer uma análise dimensional simples. Se eu tenho vários processos possíveis, a colisão pode dar vários estados finais diferentes. Então, eu tenho a sessão de choque parcial e a sessão de choque total é a soma da sessão de choque parcial. A sessão de choque também pode ser diferencial. Ou seja, eu quero determinar o número de partículas que são espalhadas em um determinado ângulo ou em um determinado valor de energia. Então, eu vou ter uma sessão de choque diferencial. E, finalmente, para o decaimento, a quantidade relevante é a taxa de decaimento, gama, que é o inverso da vida média. Então, se eu tenho uma feixe monocromática de muro, uma amostra de muro, elas vão decair a uma taxa constante. Então, o número de partículas que vão decair é a probabilidade de decair por um determinado tempo, o número de amostras, o número de muro na amostra e o intervalo de tempo considerado. Então, se eu tenho um número de muro em t igual a zero, se eu conheço, se eu tenho uma equação diferencial simples e resolver, a solução é essa lei exponencial. E esse fator gama, que é a taxa de decaimento, eu posso pegar o inverso dele, que é a vida média. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo n zero é elevado a menos t sobre tal. E, novamente, se a partícula pode decair em várias formas diferentes, em vários canais, eu somo todos eles para ter a largura total. Então, o que eu tinha para falar hoje era isso, eu sei que foi muita coisa, mas a ideia, volto a dizer, vocês terem uma ideia mais geral das coisas, e se motivarem para estudarem mais, despertar a curiosidade. Assim, se é movida pela curiosidade. A gente tem cinco minutos para pergunta e mais cinco minutos de tolerância. Então, vamos lá. Aí tem uma pergunta do Leonardo. Ele diz que acho que é uma pergunta boba. não tem pergunta boba, né? Mas no produto, ele diz aqui que no produto escalar de um quadro vetor que você tinha mostrado em um dos slides que ele não cita qual é, ele diz que aparece um outro produto escalar, menos A vezes B no segundo componente. Quando for assim, é legal dizer qual slide que é e tal, né? Aqui? Provavelmente é esse, né? É, imagino que seja isso, ele disse que é esse mesmo. Isso. Essa é só uma forma econômica de escrever isso aqui, né? Você multiplica a componente temporal desse quadro vetor pela componente temporal desse quadro vetor. A primeira componente espacial desse pela primeira componente espacial desse. com esse, com esse, com esse, com esse. Então, essa soma aqui, esse produto, nada mais é do que o produto escalar do vetor A com vetor B. Ficou claro? Ele não quer falar? Ah, ele falou aqui, obrigado, ficou claro. Tá bom. Então, olha só, a aula de ontem já está lá no site, tá? E eu vou colocar os slides da aula de hoje. Enfim, ao longo do curso, vocês, por favor, fiquem à vontade de me perguntar qualquer coisa em qualquer momento. Tá bom? Tem mais umas perguntas aqui, Alberto, desculpa. Tem mais umas perguntas aqui, se der tempo, né? Ou se não, a gente pode... Tá, se não der tempo, eu posso responder por e-mail. A gente tem... Eu queria saber se o e-mail, que eu mandei dois e-mails pra vocês, se eles chegaram. Mas podem responder pelo chat pro Eduardo. Porque se isso estiver funcionando, aí eu posso responder as perguntas por e-mail. É, o pessoal tá falando aqui que chegou, tá? Maravilha. Então, quais são as perguntas? Então, a Larissa perguntou se a radiação de Hawking poderia ser uma explicação pra violação de CP, no caso da diferença entre matéria e antimatéria, se for provada a existência de buracos negros primordiais? Eu acho que não tem uma coisa muito a ver com a outra, porque... Quer dizer, não basta a violação de CP. Pra explicar a simetria matéria e antimatéria, tem que ter mais coisa. Vou falar sobre isso na quarta aula, tá? Tá. Tem algumas pessoas falando aqui... Tem uma pessoa aqui falando que não recebeu o e-mail, né? Tá. Isso pode ser por conta de algum firewall ou antispam, porque é um e-mail que vai pra uma lista. Tá. Então, são meio-dia... Mas, Sara, você pode entrar em contato com a secretaria da escola e dizer isso, que não recebeu, tá bom? Checa antes, o Arnaldo também. Chequem antes se vocês não estão na caixa de spam, tá bom? Tem mais pergunta? Tem aqui do Pedro. Ele diz que a explicação de Feynman para os espinores com alto valores negativos de energia, que são solução da equação de Dirac, em relação à direção do tempo e energia, não fera a simetria temporal. E, portanto, a conservação de energia pelo teorema de Nöder... É melhor escrever, porque eu não entendi muito bem... Também não ficou muito claro aqui. Tá. Olha só... Tá vendo que vai cortar a conexão aqui. É, vai cortar já já, né? Vocês podem mandar e-mail pra mim, tá? Eu coloquei o meu endereço de e-mail na primeira folha do slide, tá bom? Vocês podem mandar no slide de ontem também. Vocês podem mandar por escrito e eu respondo pra todos pelo site, ok? Qualquer pergunta que vocês tenham, a gente pode usar esse... E o que não ficar claro, a gente fala ao vivo na aula. Tá? Então, é isso. Amanhã nós vamos falar sobre a parte mais experimental. Tá bom? Como que a gente mede as coisas, os programas experimentais que estão em andamento. Tá bom? E as coisas que a gente faz por aqui. Valeu? Então, até amanhã a todos e bons cursos ou tarde. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau.